É importante saber que nossos passos vêm de longe, porque eu sou nizinga, sou uma rainha e lutei contra a escravidão. Eu sou Carolina Maria de Jesus, escrevo a minha própria história. Eu sou Aquatune, uma princesa quilombola. Eu sou Chica da Silva, enfrentei a sociedade machista e racista. Eu sou Imperatriz Taitubitum, liderei exércitos em defesa da minha nação. Eu sou Léa Garcia e Ruth de Souza. Sou a arte, tenho múltiplas facetas. Eu sou Antonieta de Barros, fui a primeira deputada negra na história do Brasil. Eu sou Cleópatra. Minha história já foi contada de mil maneiras. Eu sou Acotirene, fui liderança em Palmares. Eu sou Elenira Rezende. Eu lutei contra a ditadura militar e morri no Araguaia. Eu sou Clementina de Jesus. A minha voz ecoou no mundo. Eu sou Nan Agontime, fui rainha no Daomé e na Casa das Minas no Maranhão. Eu sou Maria Firmina dos Reis, a primeira mulher a publicar um livro de literatura no Brasil. Eu sou a rainha Tereza do Cariterê. Sou rainha, sou quilombola. Eu sou Lélia Gonzalez. Sou militante do movimento negro e do movimento feminista. Eu sou mãe Estela de Oxóssi. Sou guardiã da cultura e das religiões de matriz africana no Brasil. Eu sou Luísa Maim. Lutei pela construção de uma sociedade mais justa. Eu sou rainha de Sabá. Meu nome está marcado na história. Eu sou Anastácia. Sou símbolo de luta do povo negro no Brasil. Eu sou Zeferina. Liderei revoltas. Eu sou minha mãe. Eu sou minha avó. Sou retirante nordestina. Eu sou essas e tantas outras mulheres negras anônimas. Pois contando a trajetória das mulheres negras, falo de mim mesma simultaneamente. Crio e recrio a nossa história. A história de mulheres negras que não tiveram o direito de conhecer o seu próprio passado. Eu sou todas essas mulheres, pois quando conto a história de resistência delas, desconstruo o silêncio e a subalternidade destinada às mulheres negras do Brasil e a mim. Portanto, descubro que nossos passos vêm de longe e que somos todas rainhas. Não fomos vencidas pela anulação social. Sobrevivemos à ausência na novela e no comercial. O sistema pode até me transformar em empregada, mas não pode me fazer raciocinar como criada. Enquanto mulheres convencionais lutam contra o machismo, as negras duelam para vencer o machismo e preconceito racismo. Meu nome é Lucilene, mais conhecida como Lu. Meu nome é Shirley. No registro é Shirley Nascimento da Silva. Na música, no rap, é Shirley Casa Verde. Acho que o pessoal me conhece mais como Shirley Casa Verde mesmo. Meu nome é Amanda Prado. Eu sou a Gabriela. Sou mãe, mulher. Sou educadora social. Eu sou a Gisele. Gisele dos Anjos Santos. Sou historiadora, feminista e também sou uma ativista antirracista. Eu sou mulher, negra, ativista cultural. Meu nome é Mariana. Eu sou educadora social, professora, socióloga. Tenho 25 anos. Moro na região de Diadema, próximo do ABC. Eu sou a Regina Elias da Costa, mais conhecida como Ziza. Atualmente apelidada de soberana por ter uma marca e faço grafite há sete anos. Eu sou um ser em construção, em busca das minhas origens e de ações que realmente expressam o que eu acredito. Meu nome é Catiara. Moro em Mauá, há mais de 20 anos. Fico na região do ABC, de São Paulo. Bom, meu nome é Isa Lu. Eu tenho um trabalho onde eu faço a junção do rap com a música popular brasileira, mas eu o denomino como periférica brasileira. Eu atualmente trabalho na gestão de um espaço cultural do município de São Paulo. Bom, eu sou a Daniela Gomes, eu sou jornalista. Eu sou filha de Luciane Maria dos Santos, uma mulher negra, de olhos verdes. Nasci e cresci na Casa Verde Alta, no Quilombo, né? Sempre gostei de viver na periferia, até porque eu nasci na periferia. Poucas pessoas não se identificam, não entendem toda a história e a energia que tem na periferia. Já estou na música, no rap há dez anos. Milito no hip hop desde 2006. Sou mãe, já vou ser vó. Sou uma jovem negra da periferia, em alguns momentos com um perfil atípico daquilo que geralmente se espera de uma mulher negra da periferia. Eu acordo militando, eu vou dormir militando, eu trabalho militando, eu escrevo militando, eu faço tudo por conta da militância. Tantas mulheres vindo comigo, correndo comigo, me diz que esse é o caminho, quem vive persiste, não se cansa, faz a sua. O mundo dá tantas voltas, minha volta continua, lei Maria da Penha, mudança de conduta. Mulher nenhuma é obrigada a apanhar esse curva, a gente tumultua, o bando tá na rua, o que cê passa? Mãe, a mãe não é madrasta, ninguém fraqueja, por homem não rasteja, muito melhor. Sem ele, cuida bem do menor, já foi pior, muito antes do primeiro parto, sexo frágil, é coisa do passado. Quer dar de braço o trabalho, quebrem as vassouras. Shirley Casavede, aqui estou, negona, pra bagunçar, quieta não dá pra ficar de favor. O machismo precisa se aposentar e acabou. Eu diria que eu sou feminista, porque, na verdade, eu sou contra qualquer tipo de opressão. Mas eu sou também a favor dos direitos humanos em geral, independente de ser mulher, homem. Eu acho que se eu levanto uma bandeira em direito às mulheres, às mulheres negras, periféricas, indígenas, mulheres, posso ser feminista, sim. Posso ser feminista. Mas há, sim, há críticas, mas há construção do que é o movimento feminista, do que é o ser feminista. A gente se torna feminista quando a gente evidencia isso, né? Não é se auto-intitular feminista, né? Acho que tem que ter ação. Pra algumas pessoas o rótulo faz mal, né? Faz mal. Se dizer feminista é quase xingar alguém, assim. Em vários momentos já aconteceu comigo de ouvir alguém falando, às vezes até mesmo na minha frente, mas, assim, toma cuidado com ela que ela é feminista. Toma cuidado com ela que ela é brava, né? Então não é uma representação positiva que a gente encontra por aí. A feminista periférica, ela luta por várias outras frentes, né? Então ela luta desde conseguir uma vaga na creche pro filho dela, até conseguir colocar comida dentro de casa, conseguir conciliar a modernização do feminismo, do que conseguimos conquistar até então, que é conseguir trabalhar e conciliar. Então, assim, o feminismo periférico abrange muito mais coisas. Porque eu sou mulher, eu sou um ser integral, eu tenho várias facetas e busco na sociedade ter essa equivalência de direitos, fazer minha avó ser ouvida por merecimento, por conquista, né? A gente vê o todo, né? Esse complexo todo. É a mulher preta, do hip-hop, trabalhadora, pobre, mas é tudo uma coisa só, né? Mas a mulher que é a mulher trabalhadora, não é a mulher burguesa, que tem outro ritmo de vida, ela tem que dar conta de várias tarefas, infelizmente, porque o patriarcado é o que rege as relações, né? Entre homem e mulher, do tipo, a tarefa doméstica é dela e, além disso, assume também o trabalho externo, além de cuidar da criança e, fora, é as que se metem a estudar ainda, né? Então, ser mulher negra feminista dentro de um contexto periférico é sair armada, mas também sair na construção. Não adianta você sair armada querendo não construir, né? É você sair armada para se defender do que existe nessa sociedade de preconceitos, machismo, racismo, sexismo, a mulher negra, né? Então, você sai armada contra isso, mas sai na construção, né? De consciência, né? Da consciência mesmo. Eu acho que existe uma divisão em alguns pontos, onde a mulher negra, ela realmente, ela vai sofrer mais, isso desde a época do fim da escravidão, desde a época da colonização, quer dizer, a mulher negra nesse país, ela foi estuprada, os seus corpos continuam sendo estuprados, ela é vista como um corpo disponível, ela é vista como uma mulher que ela está à disposição a qualquer hora, né? Sexualmente falando, ela é disponível. Então, não se luta contra isso, né? Esse logotipo que a gente tem de mulata, digamos assim, né? Os descendentes, as mulas por aí desse país, que são as mulheres negras, ele ainda permanece. Então, você tem essa visão machista contra a mulher negra. A mulher negra também, ela tem que batalhar muito mais desde que esse país começou. É também uma pessoa muito mais forte. Eu acho que a nossa sociedade, por mais que nós vivamos numa sociedade machista, ela é uma sociedade machista, mas ao mesmo tempo ela é uma sociedade muito matriarcal. Se nós olharmos as mulheres negras desse país, a maioria das mulheres negras, elas têm que ser chefes de família, elas têm que ser a mulher que vai levar o sustento para a tua casa, é ela quem segura as rédeas dos filhos. Principalmente se a gente pensar em início do século XX, quando os homens não estão em casa, por várias razões, por conta do próprio sistema que não permite que esses homens negros estejam em casa, mas são as mulheres negras quem vão para o serviço doméstico, são as mulheres negras quem tem que batalhar. A gente pode estar no sistema onde o gênero masculino domina em todas as suas formas, mas as pessoas, a maioria delas, dos brasileiros, principalmente daqueles que vivem na periferia, é vindo de famílias matriarcais. As mães e as vós têm uma presença muito forte dentro da casa. A mulher é a base de toda a família, em qualquer lugar do mundo que ela esteja. Ela vai dar base, ela consegue unir, ela consegue organizar muito fácil qualquer coisa. O feminismo, para mim, ele não é só você ir para uma passeata, levantar uma bandeira e falar vamos lutar pelos direitos das mulheres, não é só isso. Para mim, é dia após dia, é você lutar na sua casa, na escola, no seu trabalho, em tudo. É mais fácil você ficar na passeata, falando de todos os direitos, falar sobre a violência doméstica, falar sobre a luta da mulher negra, mas para mim é só uma passeata. O que você constrói no seu dia a dia? O que você constrói na sua periferia, na sua casa, na sua comunidade? É complicado, no meu caso, em todo palco que eu subo, eu falo, eu meto a boca. Eu não faço som, eu não gosto de subir, só fazer o show. Não é essa a ideia, é só fazer o show. A ideia é conversar, o momento que você tem é ali, agora. Você está no palco e tem pessoas ali ao seu redor, é a hora que você tem que falar. Então eu gosto muito de puxar para o lado da mulher. Ah, se você não sabe, eu estou falando. É isso, é assim, vamos que vamos, tal, tal, tal. Só que é complicado, né? As pessoas, às vezes, dão mais atenção, claro, para outra classe. Vou falar até classe social. Dá mais ideia para outra classe do que para uma classe mais pobre. Vamos supor que é eu. É diferente você subir num lugar e chegar lá. Eu sou a Chile, que mora lá em cima na favela, no dia de perigo. Eu estou aqui para falar isso, isso, isso. Gente, não é assim, é assado. As coisas estão assim, assadas. Às vezes, a pessoa não dá muita importância, porque a cabeça do povo já não dá ideia para quem não tem. Está todo mundo habituado nisso. Agora, se sobe lá uma atriz, uma famosa, o que seja, e ela levanta a bandeira, todo mundo vai prestar atenção, vai vir mídia, vai vir isso, vai vir gente até de fora, até os mortos vai ressuscitar, entendeu? É complicado, só que a gente tem que falar. Em determinados espaços é sinônimo de status ser feminista, ser vegetariano, essas diversas segmentações políticas, enfim. Mas eu acho que dá para também, de alguma maneira, diferenciar o ativismo dessas pessoas que o desenvolvem por status ou porque é cômodo, porque naquele ambiente é favorável, se reivindicar enquanto feminista, enquanto socialista. Então, é um socialista que está dentro da universidade, tem todo um discurso, mas nunca trabalhou. Legal. Legal, mas acho que não vai muito além disso. E até mesmo dentro do feminismo dá para identificar as feministas que têm muito mais um envolvimento teórico do que prático. E não que eu esteja criticando, esteja dizendo que é melhor ou pior ser alguém que está envolvida com a militância feminista em si e a teoria feminista. Eu acho que se as duas coisas se encontram, sem dúvida vai ser muito mais frutífero. Mas se tem, sei lá, um grupo de meninas que está inserida dentro da universidade e a militância ou o ativismo delas, o ativismo, né, se resume somente àquele espaço, é porque realmente existe um problema. Porque eu particularmente entendo o feminismo enquanto uma ideologia que se propõe, que se pretende à transformação da realidade. Como duas datas tão semelhantes, elas não se fundem e elas não têm o mesmo poder, né? E aí me vem um outro pensamento que é, por que elas são debatidas separadas, né? Por que questões negras são debatidas separadas do que outras questões, né? Por que o negro tem que sempre arrumar um dia para debater questões dele? Por que no dia 8 de março não são debatidas todas essas questões? Quando me vem essa pergunta, eu fiquei pensando, 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 e lembrei até de questões que a gente vem debatendo aí, questões de cotas de negro, né? Se é para a gente, se não é, se a gente quer, se a gente não quer. Me vem isso na cabeça, sabe? Que por que, né? Geralmente quem puxa o 25 de julho são as mulheres do movimento negro. Mas é aquilo que eu falei, a realidade é complexa e as coisas não podem ser fragmentadas, separadinhas. Se está na agenda do movimento negro, o 25 de julho também tem que estar o 8 de março e vice-versa. O movimento feminista tem que ter o 8 de março, assim como o 25 de julho, na agenda. E também apoiar as cotas. Sabe? Tipo, porque são mais mulheres estudando, se apropriando do mundo. 8 de março, ele surge numa data que, na verdade, não é uma data que ela é oficial. A data do acontecimento do incêndio, ela foi uma data um pouco antes da data do 8 de março, né? 8 de março, dentro do contexto histórico, ele vem com as operárias, com crianças, né? Que estavam fazendo protesto pela jornada de hora de trabalho e pelo salário. Então, os donos da fábrica mandaram atirar fogo na fábrica no momento da greve que estava ocorrendo com essas mulheres dentro. Então, mulheres morreram, crianças morreram. E aí, uma curiosidade que a cor lilás, né? Da luta da mulher, e que as mulheres negras também abraçam, né? É o lilás. Porque o lilás, ele era a cor que estava sendo feito o tingimento das roupas naquele dia. Porque era uma fábrica, uma indústria de tingimentos de roupa. Então, o lilás ficou uma cor em homenagem a essas mulheres, né? E o 8 de março também foi uma rede de mulheres, né? De movimentos de mulheres, que veio a trazer à tona a discussão e o processo, né? Que esses donos dessa fábrica deveriam ser processados como ato criminal, né? Porque matou centenas de mulheres, né? Então, o 8 de março surge como isso, né? A data do 8 de março foi a data do primeiro encontro dessa rede de mulheres, de movimentos. Então, ficou instituído como a data do Dia Internacional da Mulher. Mas dentro dos movimentos sociais, principalmente dos movimentos de mulheres, falar da mulher preta, falar da mulher terceiro mundista, falar da mulher periférica, da mulher caribenha, da mulher indígena, nunca teve o espaço que deveria ter. É aquela coisa, a cova rasa, essa é a cova que te cabe. Então, é um pouco, sempre teve uma parcela, um pouco, falar da mulher sem terra, sempre foi uma... Falar de diversidade, né? As pessoas costumam achar que falar de diversidade é falar de todas essas mulheres, e elas têm especificidades, lutas, histórias que não estão sendo vistas na sua particularidade. O 25 de julho, por que ele é necessário? Por quê? Se você pegar a história do feminismo, quando a luta começa lá, lógico que qualquer sofrimento, ele é... Ele é digno de luta, você tem que lutar contra aquilo. Então, mulheres serem queimadas dentro de uma fábrica, isso é terrível. Então, tem que ser um marco, realmente. Mas, quando a luta feminista começa, isso na década de... No início do século XX, a luta feminista, ela passa a existir de forma mais forte, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, a maior... Vamos dizer assim, o maior desejo das mulheres feministas era que elas pudessem sair para o mercado de trabalho. O desejo delas era... Nós queríamos ser tratadas como igual, e por quê? Elas tinham ido para o mercado de trabalho durante a guerra para suprir uma necessidade, principalmente nos Estados Unidos, porque os homens não estavam lá, eles estavam na guerra, então elas foram para o mercado de trabalho. Quando esses homens voltam da guerra, elas perdem os seus lugares no mercado de trabalho. E aí elas começam a lutar para ter esse direito de voltar a trabalhar. No caso das mulheres negras, é quando as mulheres negras percebem que, mesmo que haja essa luta contra o machismo, que é uma luta contra a violência contra a mulher, que é uma luta igual, mas a gente, por exemplo, como mulher negra, nunca precisou lutar para estar no mercado de trabalho. A gente sempre esteve. Na verdade, desde a hora da época da senzala, quem estava no mercado de trabalho, sendo escravizada para a mulher branca, inclusive cuidando dos filhos da mulher branca, para a mulher branca ser sinhá, era a escrava, era a mulher negra, que foi escravizada. Então, assim, é uma luta conjunta? É, mas até que ponto? Até a página 2. Porque as nossas pautas não são as mesmas. Por outro lado, existe no Brasil uma tradição que é assim, tanto do feminismo, quanto dos movimentos socialistas, que é de esquecer a questão do racismo. Então, as feministas brasileiras antigas, vai, da década de 60, 70, elas lutavam muito por inclusão da mulher, mas nenhuma delas lutou por inclusão da mulher negra. As feministas negras, como Lélia Gonzalez, tiveram que se levantar para poder fazer valer sua voz. Acho que a questão do dia 25 de julho começa por ele não ser conhecido. Frente ao dia 8 de março, que é o dia de dar presente, dar flor para a secretária, para a mulher que você não colheu direito. É importante, todas as atas comemorativas, mesmo o dia que virou comercial, são importantes para marcar, para relembrar alguma história, alguma questão. E é importante marcar um dia diferente do dia do comércio, para ser o dia da mulher negra, latino-americana, e um dia que expande o olhar sobre a mulher e sobre as questões das muitas mulheres que há no mundo. Então, existe um fosso entre a cultura afro-brasileira e a cultura brasileira, mas a cultura africana, e a cultura brasileira. Se você não nasceu no terreiro, se você não nasceu na escola de samba, nenhum lugar onde tem uma manifestação de tradição de matriz africana, você se fada a uma vida branca, uma vida de pessoa branca. Suas referências são referências brancas, mesmo você sendo uma pessoa negra. Então, é muito difícil a auto-afirmação, muito difícil se identificar como negra. É muito difícil você... E a gente tem que buscar. E é uma coisa de você ficar mesmo cavando, assim, né? Meio que tateando, assim, onde eu posso encontrar manifestações da minha origem, onde eu posso buscar, onde eu posso encontrar algo que eu me identifique, que tenha a ver comigo, com a minha... Saber quem são os pais dos meus pais, e os pais dos meus pais, assim, né? Por que eu não posso saber? Por que eu não tenho o direito de saber quem que veio da África pra cá, que no final acabou me originando, assim? Por que eu não consigo saber isso? Eu não consigo saber, a gente não consegue, a gente não conhece, não sabe quem... Os africanos, afro-brasileiros, afro-brasileiras, africanas, que vieram pra cá em condição de escravo, tiveram que mudar seus nomes. Tiveram os nomes mudados já, e quando fugiam, mudavam o nome também, porque eles tinham o nome do Senhor, né? Então, ele tinha que mudar o nome pra não ser encontrado pelo Senhor. Então, você imagina, né? Onde está a nossa identidade? Onde está a nossa história? Uma mulher negra aqui no Brasil se identificar e se reconhecer como mulher negra, poucas se valorizam pelo cabelo, pela estética e pela cor. Poucas mulheres. Imagina uma criança chegar pra você, uma menina negra, e falar, tia, eu não me considero negra, mas por que você não se considera negra? Ah, porque eu fui muito discriminada. Mas você conhece a sua história? Você conhece o poder da mulher negra? Você conhece 25 de julho? Não, tia, eu não conheço. Poucas mulheres hoje no Brasil sabem o que significa essa data. Como existe uma imposição de comportamento, de existência mesmo, né? A gente sabe o que é ser branco, o que é ser branca, mas ser negra, acho que a mulher negra constrói a sua história, né? Ela tem que escrever essa história. E pra mim foi muito fundamental me reconhecer como negra, e foi a partir do meu cabelo mesmo, assim, quando eu resolvi soltar o cabelo e assumir que meu cabelo é crespo e volumoso. Então, sempre, e sempre nessa afirmação da minha existência como mulher negra, sempre busquei negar aquilo que me negava como mulher negra. Ou seja, afirmar mesmo o meu cabelo, afirmar minha pele, eu sou negra, eu sou assim, e o mundo tem que me ver, me aceitar ou não, mas assim, eu estou lá e vou exigir que eu seja respeitada. 75 países, aproximadamente, da América Latina e Caribe, reúne-se na República Dominicana com a proposta desse primeiro encontro de mulheres negras da América Latina e do Caribe. Essa proposta de um primeiro encontro, ela nasce de ideias dentro do movimento de mulheres negras, com o anseio da necessidade de se reunirem para juntas construírem um documento, um encontro onde houvesse denúncias de diversas esferas e mazelas que acercam a mulher negra. Então, o encontro vem com essa proposta. E o último dia do encontro foi justamente o dia 25 de julho. E aí surge a proposta do dia 25 de julho ser o dia internacional da mulher negra latina e caribenha. Data esta da visibilidade à força e as denúncias feitas durante este encontro. A diferença de classes existe inclusive também no feminismo. Óbvio que as mulheres brancas não lutam, as mulheres na verdade da elite, elas não lutam pelas mesmas coisas que a mulher da periferia luta. As dificuldades que elas passam vão bem além do que da mulher de um modo geral. Se você for agora ali na Brasilândia, ali em Pirituba, você vai ver um mar de pessoas feministas. Não, às vezes, com o pensamento, com a ideologia ali construído, totalmente fechado, mas com uma ação, com uma ação crítica, com uma ação política, revolucionária. São mulheres que estão saindo para ir trabalhar, que estão voltando, deixando seus filhos na escola, estão cuidando da sua casa, cuidando delas, se colocando. Enquanto a mulher branca está pedindo para ela ir para o mercado de trabalho, o que acontece, na verdade? Quem vai cuidar dos filhos dela quando ela vai para o mercado de trabalho? É a mulher negra que já está no mercado de trabalho, no mercado de trabalho como empregada doméstica, no mercado de trabalho como cozinheira. então essa mulher ela abdica das suas funções domésticas, não que ela não tenha que fazer isso, o mercado de trabalho, mas por que uma mulher negra não pode competir com ela como, digamos assim, um pés de igualdade para uma vaga num escritório, para uma vaga numa redação de um jornal, para uma vaga dentro de um consultório médico? Por que tem que ser essa posição da mulher branca e a mulher negra tem que ficar em casa cuidando dos filhos dela, da casa dela, sendo assediada pelo marido dela? Foi isso que aconteceu no Brasil na década de 60, 70 e é o que acontece no Brasil até hoje. A bandeira com relação ao aborto, por exemplo, que é uma bandeira histórica do movimento feminista. O movimento de mulheres negras questiona isso, até porque existe uma dinâmica diferencial para esse grupo de mulheres. Elas não estão somente brigando pelo direito ao aborto, mas sim pelo direito às vezes de manter os seus filhos vivos, filhos que estão na periferia, filhos que são alvo da violência policial, etc. Então, são outras demandas. A ideologia do feminismo aqui no Brasil veio da burguesia. Só na segunda geração, que foi nos anos 80, que começou a periferia a agir, quando as mulheres não aguentavam mais. Hoje, na nossa sociedade contemporânea, vivemos isso também. Poucas mulheres vão falar, poxa, eu quero ir atrás dos meus direitos. Mas quais são seus direitos? Poucas sabem. Poucas sabem. Eu não estou desvalorizando nem desrespeitando a primeira geração que, para mim, se não fosse elas, não existiria esse feminismo brasileiro. Mas, para mim, a segunda geração dos anos 80 foi a melhor, porque trouxe a mulher da periferia com uma outra questão. Eu quero que meu filho seja alimentado na escola. Não é com um lanchinho básico, eu quero uma alimentação saudável. Na periferia, a gente não ouve sobre o feminismo. Poucas pessoas sabem o que é feminismo. A gente aprende desde criança. Olha só, se um homem levantar a mão para você, toma cuidado. Não devolva da mesma forma que ele. Fala para ele cadê o respeito. na burguesia, a gente não ouve isso. Está muito fácil. É muito fácil. Mas é muito difícil essa burguesia feminista chegar na periferia. Ah, não, mas eu não conheço a periferia. É muito fácil ficar reivindicando lá na Praça da Sé, que é um ponto também que eu admiro muito. Mas por que não vai lá no Paraisópolis? Por que não vai em Diadema, no ABC, São Bernardo do Campo, Mauá, Santo André, que acontecem muitas violências, muitos escassos? Por que não vai? Por que não vai para o Capão Redondo, Heliópolis? Por quê? Qual é o medo? Por isso, eu acredito que existe sim essa divisão de classes dentro do feminismo, porque existe ainda essa falta de diálogo. Não existe o diálogo entre as classes, porque a mulher na periferia não vai dialogar com a menina da burguesia. Porque a gente não pode esquecer que na sociedade a gente tem uma diferença racial, aliás, uma desigualdade racial. E que as mulheres brancas e burguesas, elas são os opressores. Lógico, salve as exceções, mas elas são a representação dos opressores, pensando que as mulheres negras são a base dessa pirâmide. São elas que estão dentro da casa dessas mulheres brancas, são as mulheres negras que estão lutando e até lutando contra os homens brancos, contra as mulheres brancas e contra a opressão das nossas companheiras negras para mudar essa realidade. Então é fato que o que eu discuto enquanto feminista preta é diferente e sempre vai ser até o dia que a gente superar as desigualdades que uma feminista branca e burguesa. Pensar em mulher preta no terceiro mundo é pensar em quantas dificuldades a gente enfrenta. Se a gente for pensar em economia, se a gente for pensar em liberdade, se a gente for pensar em estudo, em trabalho, em vida, o quanto a gente tem que lutar. E aí lutar para chegar em que patamar? Eu acho que não é só lutar para alcançar riqueza e manter essa forma de organização, esse sistema que a gente vive, esse sistema econômico. eu acho que luta queremos travar, para onde queremos caminhar, pensando que não adianta o meu bem-estar se meus irmãos estão em uma situação muito pior, degradante, enquanto seres humanos. Com a imagem da mulher negra nos países da América Latina, a divulgação que se faz é a mesma. Como eu disse, é do corpo exposto, do corpo vulnerável, do corpo à disposição para uso sexual. É uma imagem de uma mulher que tem que ser submissa, que vai ser sempre aquela a mãe do vento levou. Então, se você olhar as novelas brasileiras, as novelas mexicanas, as novelas colombianas, a mulher negra está sempre nesse papel estereotipado ou é uma pessoa extremamente excêntrica, quer dizer, o que eles acham que é uma mulher negra excêntrica. Então, a gente enche de badulac, de coisas, vamos dizer assim, mesmo que folclorizam essa imagem da mulher negra, ou ela é invisibilizada, ou ela não está nas capas das revistas, quer dizer, ela não está na capa da, desde a crescer da revista de nenenzinho, não tem bebês negros, depois ela não está na capa da playboy, então ela não é vista como, ao mesmo tempo que ela é vista como um objeto sexual na realidade, ela não passa a perpetuar o imaginário do homem negro ou de homem nenhum, porque ela está fora daquele espaço, das revistas masculinas, digamos assim, ela não está nas revistas de moda, ela não está nas revistas de cabelo, esses dias eu estava num salão de cabeleireiro, onde eu sempre vou tudo para fazer o meu cabelo, e eu estava lendo revistas de penteados para as noivas, e eu olhei, comecei a dar risada e falei assim, que legal, mulher preta não casa, porque não tem mulher negra em penteado para noiva, não tem mulher negra em revista para cabelo, o cabelo é sempre um padrão liso, que mesmo que você alise o seu cabelo, aquilo não vai ser você, você não vai conseguir cortar daquela maneira, não vai ficar daquele jeito que está na revista, então é a invisibilidade, né, é a invisibilidade no mercado de trabalho, as mulheres negras, elas ainda sofrem com isso, em toda a América Latina, sofrem por não ter uma posição realmente, mesmo anos de estudo para diferentes salários, se comparado a uma mulher branca ou a um homem branco, então acho que essa data de 25 de julho, ela tem que ser trabalhada mesmo para poder congregar essas mulheres na América Latina e no Caribe, para que a gente consiga se ver como irmãs, como pessoas que têm uma mesma luta, que têm uma mesma fala, que têm uma mesma necessidade, porque assim nós somos mais fortes. Somando todas as mulheres no Brasil, são mais de 50 milhões de mulheres negras, fora na América Latina esse número aumenta, então nós temos ainda, vamos pensar por volta de 70 milhões de pessoas aproximadamente, que são mulheres negras nesse continente, em toda a América Latina e Caribe, e a força disso é muito grande, em números falando. Se a gente conseguir criar uma identidade onde nós possamos estar unidas nessa luta, a gente consegue mobilizar muito mais do que o que a gente tem feito até agora. O mérito de eu ser uma mulher negra que age, que tem alguma atuação, não é só meu, de um percurso mais longo, e que aí a gente em algum tempo, com tanta luta, com tanta discussão, vai sentir efeitos, e eu espero que esses efeitos se multipliquem. Eu penso isso lembrando que na minha família, que é uma família negra, meu pai é negro, minha mãe é negra, eu sou a primeira pessoa que entrou na universidade, então a história da minha mãe já é bastante diferente da minha, e se eu tiver filho, se eu vier a ter, eu imagino que a história deles vai ser bastante diferente também. Eu acho que está, acho que as respostas vão vindo com o tempo, e acho que é isso que já dá para a gente notar, já dá para perceber. Hoje a gente já consegue fazer um documentário sobre mulheres negras que estão agindo no mundo sem precisar girar o mundo inteiro, a gente pode ir procurando um pouquinho encontrar algumas guerreiras aí bem importantes. A experiência no rap, por exemplo, ela tem sido muito valiosa, mas a gente vive um momento muito difícil. Tipo assim, quem é a referência de mulher no rap hoje, ela é feminista? Essa que você pensou? Essa referência do rap hoje? Então, é difícil, porque as feministas estão no anonimato e as feministas, MCs, estão mais anônimas ainda. Quem se propõe ousadamente fazer do rap uma ferramenta política e ir sendo feminista vai encontrar várias dificuldades. Inclusive, eu já recebi convites do tipo separada na rua e falar Catiara, quer rimar com nós? É o seguinte, eu já tenho a base, já tenho o estúdio, só falta você chegar com a voz. Eu falei, porra, mano, já tem até a letra, então vocês estão tirando. Tipo, quer o quê? Mulher de enfeite no palco? É exótico? É da hora ver mina no palco? Rimando? É sensual? O que que é? Um ponto muito discutido hoje entre nós, mulheres negras, que devido um empoderamento tão grande de nós, mulheres negras também, a gente vê que essa margem, essa questão do matrimônio, do relacionamento em si, é muito engraçado, porque cada vez mais a mulher negra, ela se vê sozinha na luta, né? E eu falo assim, na luta, num contexto todo, né? e poucas vezes namoram, se relacionam, né? Porque a gente ainda se sente sozinha, né? A gente não sente que os nossos homens negros abracem totalmente a luta ou que entendam, compreendam, que passam a entender e passam a compreender e passam a lutar junto também, né? A luta da mulher negra ainda é vista como uma luta de segunda condição ali dentro, né? E é muito difícil a gente ouvir e ver companheiros nossos com atitudes tão hipócritas, né? Então hoje quando eu falo do reconhecimento de ser mulher negra, eu quero que o meu companheiro seja irmão, marido, namorado, padrasto, pai, tio, avô, quem for, ele passa a entender o que é ser essa mulher negra. Tem coisas que tipo só quem tem um útero vai poder falar, só quem passou pelo fato de ser mãe vai poder falar. Então as mulheres precisam sim ocupar os seus espaços, precisam sim mover mais coisas. Então tipo o apoio, os espaços, a presença masculina é muito bem-vinda e necessária, né? Necessária para que as nossas ações possam se tornar assim realidade, que a gente possa ter espaço para exercitar o que a gente pensa e o que a gente acredita. Mas tem coisa que a mulher tem que assumir, tem que reconhecer e tem que fazer por si só e por si mesma, assim, porque é ela que sabe o que ela passa, ela que conhece a sua realidade e só ela vai poder transformar isso, assim, de dentro para fora mesmo. Tem uma situação que eu vivi recentemente que eu acredito que seja ilustrativa dessa simetria, né? Inclusive dentro das universidades e aquilo que se entende como o feminismo acadêmico. Eu tenho desenvolvido essa pesquisa sobre as mulheres em Cuba já há alguns anos e eu traço tanto recorte de gênero como recorte de raça e sexualidade. E eu procurei uma professora de uma universidade que eu não vou dizer o nome agora nesse momento, mas uma universidade federal e na primeira ocasião em que eu fui falar com ela que é uma das grandes um dos grandes nomes dentro da academia atualmente enfim para tratar sobre os assuntos de gênero e a temática feminista eu fui até essa professora conversei com ela e apresentei a minha proposta falei sobre a minha pesquisa sobre as mulheres negras em Cuba e ela não demonstrou nenhum tipo de interesse pelo contrário ela ela falou ah interessante mas não demonstrou nenhum tipo de abertura nenhum tipo de interesse para para que eu enfim tentasse entrar no grupo de pesquisa e fazer o mestrado nessa instituição num segundo momento no ano seguinte eu fui novamente até essa universidade para participar de um outro evento e eu me utilizei de uma estratégia que enfim eu me utilizei de uma determinada estratégia para ver até onde até quando até onde a minha a minha pesquisa realmente não surtiu não surtia nenhum tipo de interesse nessa nessa professora e eu fui conversar com ela novamente me apresentei já fazia um ano já tinha passado um tempo me apresentei novamente falei que eu desenvolvi uma pesquisa sobre as mulheres em Cuba eu não especifiquei se eram mulheres brancas ou mulheres negras eu falei eu desenvolvo uma pesquisa sobre as mulheres em Cuba e eu gostaria de conversar com a senhora sobre a possibilidade de fazer o mestrado aqui na instituição enfim essa mesma mulher essa mesma professora teve uma uma postura completamente diferente daquela que ela teve um ano antes quando eu falei que a minha pesquisa era sobre as mulheres negras em Cuba e ela falou não nós temos sem dúvida muito interesse nós estamos com uma pesquisa sobre as mulheres na América Latina e tal e ela me deu o e-mail dela me deu me incluiu na lista do grupo de pesquisa e disse para que a gente mantesse contato que eu fosse realmente fazer participar da seleção de mestrado no final do ano que ela tinha interesse em me orientar então esse é um caso que uma situação que eu vivi que pode parecer banal mas ao meu ver é ilustrativo do que representa essa especificidade ainda para muita gente dentro do movimento feminista é indigesto você desmembrar e falar de uma mulher que não esteja dentro desse parâmetro hegemônico a mulher ela não existe existe sim a mulher negra existe a mulher branca existe a mulher negra e lésbica existem uma infinidade de identidades dentro da categoria mulher e enquanto a gente continuar trabalhando dentro da abstração falar a mulher falar o feminismo a gente vai continuar favorecendo essa perspectiva hegemônica que trai sempre à tona a figura da mulher branca a figura de uma mulher branca de classe média alta então o que eu tenho para dizer para a mulherada é que levanta a sua cabeça não se abala qualquer lugar que a gente entra entra de cabeça erguida não fica olhando para o chão certo mulherada olha na bolinha do olho corre atrás não acha porque você tem um, dois, três filho que seja que o mundo acabou que não acabou vai estudar sonhar gente sem sonho a gente não somos nada temos que sonhar temos que fazer acredita em algo bom não fica só na mesmice ah do trampo para casa da casa para o trampo achando que é só isso não é só isso vai fazer outras coisas vai ler vai ser uma escritora faz coisa diferente coisa que está que a gente acha que está longe das nossas mãos hoje está muito mais perto a gente que às vezes não observa não percebe eu acho que as pessoas tem que ser conscientizadas disso somos nós mesmos porque muitas de nós não aceita não, não enxerga esse racismo que existe hoje ela não enxerga que é tratada de maneira diferente que o salário dela não é não é igual das outras mulheres ou dos homens brancos isso elas não aceitam elas aprenderam achar que tudo isso que acontece é normal a gente aprendeu que viver assim é normal então eu acho que é importante a gente divulgar e conscientizar todo mundo porque pode ser que não faça essa diferença hoje nem amanhã nem mais vai fazer para os nossos filhos nossos netos um dia acho que tudo isso vai ter uma consequência de modo geral para além da data do 25 de julho que sem dúvida é uma data muito importante eu acho que é fundamental para a gente pensar o que significa ser uma mulher afro, latino, caribenha no contexto atual nos anos 2000 e alguma coisa pode parecer até mesmo forçação de barra dizer que a mulher negra é sinônimo de resistência é sinônimo de luta mas eu não estou falando da luta da militância da pessoa que coloca a bandeira na frente e vai construir um discurso não eu estou falando da luta pela sobrevivência eu estou falando da luta para a garantia de melhor condição de vida para os filhos para os netos o maior problema do negro brasileiro hoje é ele não sabe que é negro então o estado sabe que ele é negro o sistema sabe que ele é negro o branco sabe que ele é negro o racista sabe que ele é negro menos ele então a polícia sabe muito bem identificar quem é negro mas se aquela pessoa não consegue se identificar como tal ela vai lutar como e eu acho que isso é um processo que vem realmente do nosso pensamento racial maneira como foi criado maneira como a miscigenação ela foi usada como uma ferramenta de alienação então somos todos mestiços aqui ninguém luta contra nada quanto mais você clarear sua pele mais branco você vai ser e isso foi usado mesmo como uma ferramenta de alienação para que o negro não lute contra as suas mazelas então hoje quando a gente tem esse poder digamos assim de criar um documentário um documentário que vai ser visto por outras pessoas que vai circular na internet é importante comunicar isso acredito que o número de mulheres que lutam contra o racismo ele é maior do que o número de homens que lutam contra o racismo mas eu acho que isso não se refere só a movimento negro isso se refere a sociedade como um todo você vai falando de espaços de intelectualização de mobilização social questão mesmo do pensamento se você olhar nas escolas quando você chega no terceiro colegial o número de mulheres é muito maior do que o número de homens que se formam no terceiro ano do ensino médio nas universidades na academia o número de mulheres negras é maior do que o número de homens negros consequentemente na militância o número de mulheres negras também é maior por quê? porque é quem a gente tem essa coisa mesmo como mulher negra de meter os peitos literalmente e ir pra cima e falar e denunciar até porque a gente entra nessa coisa mesmo onde estão os nossos homens negros o que eles estão fazendo o que a sociedade está fazendo com eles quantos deles estão realmente com uma visão dessa situação toda de todo esse panorama quantos deles tem a sua identidade trabalhada como homem negro quantos deles estão mais preocupados em sobreviver do que em racionalizar alguma coisa então como mulher negra a mulher negra sempre teve isso se a gente parar pra pensar em questão religiosa quem são as linhas de frente das religiões de matriz africana nesse país quem são as linhas de frente dos movimentos mesmo outros movimentos como por exemplo as mães de maio as mães da Cé as mães em geral essas mulheres que tem que lutar pelos filhos desaparecidos será que essas crianças não tem pais? elas só tem mães que vão que tem que se mobilizar acho que é da força da mulher mesmo ter essa coisa de ser questionadora qual a atuação do homem dentro desse papel feminista? é só ficar lá de braço cruzado falando parabéns mulheres e quando chega em casa a mulher é vítima mais uma vez não só de violência doméstica discriminação que ela tem que ter um padrão de beleza esbélgico que hoje se a mulher está num estado maravilhoso o cara aplaude ela e os amigos do rapaz do companheiro dela aplaude também e quando ela não é o que os caras desejam também então é isso qual é a atuação do homem dentro desse papel feminista? e aí ainda tem essa essa coisa que é um índice uma estatística que é muito grande no Brasil que é a violência doméstica no caso violência física porque a psicológica não conta na estatística mas a gente vive isso diariamente e como é que isso atinge também os homens porque o machismo ele é reproduzido porque existem existem ali os míseros privilégios que a galera reproduz mas o que é ser um homem também no capitalismo? o que é ser um homem que vive na periferia que fala que tem que roubar uma moto pra fazer um rolê com a mina tá ligado? porque tem vergonha de entrar no motel a pé que eu já ouvi isso de alunos assim é tipo é absurdo né a masculinidade socialmente construída onde o cara bate na mulher pra dizer quem manda no barraco ou pra dizer a roupa que ela vai vestir então isso tudo é reprodução de uma ideologia que só nos fragmenta enquanto classe trabalhadora a gente pode ver se uma sociedade ela é bem desenvolvida vai em outras palavras se ela é emancipada quando você vê como que é as relações entre homens e mulheres é é é por aí o termômetro de saber é se a gente tipo tá se desenvolvendo evoluindo tá se transformando pra cada vez melhor enquanto seres humanos porque nós diferente dos animais somos os únicos seres capazes disso de transformar a natureza e de transformar a si mesmo primeiro porque eu sou a própria natureza mas nós temos essa capacidade de intervir nela e ser cada vez mais independente dela só que o problema que no capitalismo isso é feito é em detrimento do lucro e custe o que custar custe as vidas que tiverem que custar e aí é a vida também de muitas mulheres que vão pro saco né que elas só vão reproduzir mão de obra dentro dos seus úteros pro capital explorar e ela vai se submeter a isso é inclusive porque é uma luta que fica cada vez mais fragmentada como se fosse um problema nosso igual o racismo é um problema dos pretos resolver e não é né é é uma situação humana é um problema de todos os seres humanos e a luta contra o machismo é a luta pela uma situação humana assim como eu entendo que isso não está separado do racismo eu acho que esse caminho de de trazer a nova geração por esse aspecto de entendimento e principalmente se valorizar com a nossa própria etnia matriz africana pra mim é o processo de formação a educação ela é a principal ferramenta de você mudar qualquer pessoa seja nos eventos socioculturais seja numa escola enfim a ferramenta que você pode entrar e identificar seja a criança adolescente até adulto até uma mulher mesmo de terceira idade que muitas delas também tem vergonha de falar que elas são negras que tem também o papel de ser feministas eu acho que é educação você está educando você está passando você está informando as pessoas uma coisa que você acredita que é aquilo que eu falei a princípio de irmanar mesmo de criar uma uma ligação entre essas mulheres que estão espalhadas entre a América Latina e Caribe e que tem como principal barreira a barreira da língua quer dizer nós não falamos espanhol elas não falam português algumas delas falam inglês se a gente pegar as mulheres caribenhas mas mesmo assim as mazelas são as mesmas as lutas são as mesmas as dores são as mesmas se a gente puder ter hoje principalmente com redes sociais onde você produz um material e mesmo que se a grande mídia não te quiser você tem um poder de divulgação que ninguém segura se a gente puder colocar esse documentário legendado que seja ou mesmo que não mas que ele tem uma força de comungar esses grupos é uma coisa maravilhosa é mais uma ferramenta na luta contra o racismo na luta contra o machismo ter essa história registrada ter o que os movimentos que as mulheres estão fazendo hoje aqui em São Paulo é importante sempre importante a gente ter registrado a nossa história ter registrado da nossa luta porque é isso que a gente vai deixar para os próximos o que nós fizemos para mudar o que nós somos quem nós fomos o que nós construímos o que nós modificamos então ter um documentário falando marcando o que é o que é o 25 de julho principalmente quem são as mulheres que movimentam que se articulam em São Paulo é importante me sinto muito feliz de poder estar falando e poder fazer parte desse documentário é uma data que poucas conhecem eu até então não conhecia e vejo que não pode ser uma simples data eu estava conversando que inclusive por exemplo dia 8 de março não é feriado é um dia comum ao qual não deveria e dia 25 de julho então é o dia 25 de julho então esse documentário ele nada mais é que colocar essa importância desse dia e trazer à tona para principalmente para as mulheres negras e feministas como eu que nem conheci a data para que passem a conhecer então esse documentário assim como a música Mulheres Negras esse documentário não pode faltar tem que existir enquanto o couro do chicote cortava a carne a dor metabolizada fortificava o caráter a colônia produziu muito mais que cativos fez heroínas que para não gerar escravos matavam os filhos não fomos vencidas pela anulação social sobrevivemos à ausência na novela e no comercial o sistema pode até me transformar em empregada mas não pode me fazer raciocinar como criada enquanto mulheres convencionais lutam contra o machismo as negras duelam para vencer o machismo preconceito e o racismo lutam para reverter o processo de aniquilação e encarcer afrodescendentes em cubículos na prisão não, não existe a lei Maria da Penha que nos proteja da violência de nos submeter aos cargos de limpeza de ler no banheiro das faculdades hitleristas fora o macaco os cotistas é pelo processo branqueador na sua beleza padrão mas na lei dos justos e a sua personificação na determinação navios negreiros e apelidos dados pelo escravizador falharam na missão de minar o complexo inferior não sou a subalterna que o senhor crê que construiu meu lugar não é nos calvares do Brasil e se um dia eu tiver que me alistar no tráfico do morro é porque a lei aura não passa de um terço morto não precisa se esconder segurança eu sei que você tá me seguindo pela minha afeição a minha trança eu sei que o seu curso de protetor de nono praia te ensinaram que as negras saem do mercado com produtos embaixo de saia não quero um pote de manteiga ou de shampoo quero frear o maquinário que me dá roda e uru fazer meu povo entender que é inadmissível se contentar com as boas estudantes do péssimo ensino cansei de ver a minha gente nas estatísticas as mães solteiras setentas e diaristas o aço das novas correntes não aprisiona a minha mente não me compra e não me faz mostrar os dentes mulher negra não se acostume com o termo depreciativo não, não é melhor ter cabelo liso nariz fino nossos traços faciais são como letras de documento que mantém vivo o maior crime de todos os tempos fique de pé pelos que no mar foram jogados pelos corpos que nos pelourinhos foram descarnados não deixem que te façam pensar que o nosso papel na pátria é atrair gringo e turista interpretando mulata podem pagar menos pelos mesmos serviços atacar a nossa religião ou acusar de feitiços menosprezar a nossa contribuição para a cultura brasileira só não podem arrancar o orgulho da nossa pele negra mulher negra mulher negra são como mantas quevlar preparadas pela vida para suportar o machismo os tiros o eurocentrismo abalam mais um deixe o nosso nenor nos cativos desculpa obrigada 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 obrigada